Como funciona a ferramenta criada pelo Ministério do Esporte para retratar visualmente a Rede Nacional de Treinamento? Você vai ver agora o mapa interativo que detalha os municípios contemplados com centros de treinamento, pistas de atletismo, centros de iniciação e equipamentos para as modalidades. Em 2016, o Brasil receberá os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Mas o legado desse grande evento não ficará apenas em solo carioca. Todo o país será beneficiado com a Rede Nacional de Treinamento, que o governo federal está estruturando com a construção e reforma de centros de treinamento e a entrega de novos equipamentos esportivos. Para mostrar a dimensão desse legado e identificar os municípios contemplados, o site Brasil 2016 lançou uma nova ferramenta. Para conhecê-la, basta acessar www.brasil2016.gov.br e clicar no banner da Rede Nacional de Treinamento. Pronto! Agora que você já está no mapa, dá para perceber como o legado esportivo está espalhado por todo o Brasil. Cada um dos pontos coloridos indica a posição de um município que recebeu ou receberá um local de treinamento ou foi equipado com novos materiais para a prática esportiva. Na coluna da esquerda, é possível filtrar a exibição desses pontos. Clique por exemplo no filtro Centro de Treinamento. Agora o mapa exibe apenas os locais que têm centros nacionais de treinamento. Se você quiser especificar ainda mais a sua busca, basta selecionar uma das regiões do Brasil dentro desse filtro. Lembre-se sempre de usar o zoom com a rolagem do mouse, pois algumas cidades têm mais de um centro. Aproximando bastante o mapa, você conseguirá enxergar todos os pontos com mais precisão. Para saber mais informações sobre cada um dos centros, basta clicar nos pontos identificados no mapa. Vamos conhecer o Centro Panamericano de Judô em Lauro de Freitas? Selecione o filtro Centro de Treinamento e, em seguida, a região Nordeste. Ao clicar no marcador, será aberta uma janela com mais informações sobre a estrutura. Vamos agora a outro exemplo? Que tal olhar o Parque Olímpico da Barra? Clique em Instalações Olímpicas e em Barra da Tijuca. Depois, aproxime o mapa no Rio de Janeiro. Viu como é simples? Agora você já sabe onde encontrar os investimentos do Governo Federal na estrutura esportiva por todo o país. Então não se esqueça! Acesse www.brasil2016.gov.br E navegue pela Rede Nacional de Treinamento, o maior legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Até a próxima!